Bom dia no Youtube, daqui é Alex Teixeira para mais um vídeo. É verdade que vocês hoje estão a ver-me sem óculos. Já não é propriamente muito cedo e o meu quarto não tem grande luz. E portanto para não dar aquele reflexo nos olhos, nas lentes dos óculos vocês veem que aqui pode ficar com reflexo. Assim não dá reflexo e como vocês podem ver eu não tenho grande luz aqui no quarto. E portanto estou a gravar sem óculos. É um bocado diferente, sei, mas é na boa. O que é que eu vos queria dizer? Para já queria-vos agradecer o magnífico apoio que vocês têm dado. Chegamos ontem. Passamos ontem as mil visualizações do canal. Com mais ou menos dois meses de trabalho. O que eu não sou de trabalho é pura diversão. É muito bom. Temos que ver que no contexto do Youtube é muito pouco. Mas para mim é muito bom. Porque mil visualizações em 10 vídeos dá uma média de 100 visualizações por vídeo. No entanto não é isso que se verifica. Há uns que têm mais que outros. Porque vocês logicamente gostam mais de uns vídeos que outros. Mas mesmo assim obrigado. Uma coisa que eu vos queria dizer. O Youtube está completamente bugado. Eu não estou a perceber. Porque lembro-se daquele vídeo de comentários que eu fiz. O segundo sobre o Pedro Guerra. Ele no dia a seguir a ter sido posto. Tinha quase perto das 100 visualizações. Como aliás eu tinha dito. Entretanto. Por volta das 3 da manhã desse mesmo dia. Houve qualquer coisa. Desceram umas visualizações para 18 ou 19. E nunca mais aumentou. O que é muito estranho. Não aumentou nem sequer uma visualização. Eu já tive colegas meus que viram o vídeo depois disso. E ele continua sempre nas 18. Eu já falei com o... Já falei não. Já enviei um email para o Youtube. Para saber o que é que se passava. Para ver se o problema ficava resolvido. Porque eu sei que aquele vídeo tem mais visualizações. Mas efetivamente não mostra. E eu depois digo-vos qualquer coisa sobre o que se passou. Amanhã como vocês sabem. Vai ver o Porto Benfica. Vai ver vídeo. Já vos tinha dito que sim. Estou a tentar falar com um colega meu. Para ver se ele cá vem. Para fazer um vídeo comigo. Ainda não sei. Ainda não sei se consigo ou não. E portanto... Estou a falar baixo porque... Tenho vizinhos e... Não convém fazer muito burro. E portanto... Vou fazer o vídeo. Como já vos tinha dito. Na quinta. Ou na quarta-feira. E depois vou deixar também no meu blog. Não vou fazer vídeo de reação ao jogo. Vou escrever no blog. A crónica habitual. Porque também já não... Lá vou há muito tempo. E portanto... Convém também ter o blog sempre em... Em funcionamento. Porque há muitas pessoas que... Apesar de gostarem de ver os vídeos. Preferem ler e... E... Do que... Do que estar a... Propriamente a ver um vídeo. Portanto é mesmo isso malta. Era só mesmo para vos agradecer. Esse apoio fantástico que têm dado. Passamos hoje as mil... Visualizações. Hoje não. Ontem. E vou tentar... E quando fizermos... Quando chegarmos às 50 subscrições. Eu vou... Vou pedir-vos para deixarem aí nos comentários. Um desafio qualquer. Que querem que eu faça. E eu depois faço. Mas só quando chegarmos às 50 subs. Até lá... Não há desafio para ninguém. Querem... O desafio? Então toca a clicar no botão de subscrever. E depois sim. Falamos... Com... Falamos com mais calma da... Do desafio. Pronto maltinha. Já não me vou... Alongar mais. O vídeo já tem quase... Cinco minutos. E vou... Nem sequer... Acho que... Só vou fazer um... Umas pequenas... Umas pequenas alterações na qualidade da imagem e assim. Mais nada. Portanto... Não vou deixar... Aumentar muito mais. E... Como já vos disse desde o início. Obrigado por todo o apoio. Espero que assim continue. E não se esqueçam que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Continuação. Tchau.